Em parceria com a Agência de Divulgação Científica, com um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu, começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada para os íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Acaso. E o episódio de hoje foi feito especialmente para você, que acerta primeiro, acerta com força e sem compaixão. Então hoje nós estamos aqui com a ilustre presença do professor José de Anchieta, que é dentista e também é neurocientista, e o mais importante de tudo, ele também é um praticante de Karatê, faixa roxa. Seja muito bem-vindo, professor! Boa tarde, boa tarde, muito obrigado pelo convite e oportunidade de estar aqui com todos vocês e com vocês por aí também. E também estamos aqui com ele, que não poderia faltar, o meu co-anfitrião, o Arthur Gasparindo, que foi o responsável por me apresentar a série Cobra Kai. Seja bem-vindo, Arthur! Olá! E não podemos esquecer também da nossa anfitriã aqui, Gabriela Larissa, ou derramada. Ela é bailarina, neurocientista e é a pupila do nosso convidado! Pois é, a professora Anchieta é meu orientador! É marmelada! Finalmente, já mencionei ele em vários episódios, né? Agora estamos aqui com ele em pessoa, e em vídeo e em áudio. Então, muito bom que o senhor está aqui, professor! Então, para contextualizar quem está ouvindo, eu vou falar do nosso tema de hoje, que a gente se propôs a falar da série Cobra Kai, que vai estar com a quinta temporada sendo lançada essa semana, mais especificamente amanhã, mas o episódio vai sair na segunda. Nossa! Hum! Amém! Então, a quinta temporada está para ser lançada, e para quem não acompanha a série Cobra Kai, ela é como se fosse uma continuação do filme do Karate Kid, só que depois de 30 anos. Então, teve o Karate Kid, para quem viveu os anos 80, né? Teve a trilogia. Depois disso, depois de 30 anos, essa série foi refeita, usando os mesmos atores de antes, todos eles toparam. Então, é uma série feita com muito amor e carinho. Eu imagino que para quem assistiu Karate Kid nos anos 80, foi muito nostálgica, só que para mim, em específico, foi uma coisa muito nova, porque eu não tinha visto Karate Kid. Eu assisti Karate Kid para poder assistir Cobra Kai. Olha! E a parte mais importante, que eu não posso deixar de falar, é que Cobra Kai é muito mais legal se você assistir um vídeo que tem no YouTube, que se chama O Verdadeiro Vilão de Karate Kid. Você assistiu esse vídeo, professor? Eu assisti esse vídeo. É muito bom, não é? Ele inverte tudo, né? Exatamente. E é mais ou menos o que a série faz, né? Porque a série é contada do ponto de vista do Johnny, né? De como a vida dele desandou depois que ele perdeu aquele torneio lá. Sim, sim. Eu, inclusive, quando vi esse vídeo, né, do YouTube, percebi também os cortes que eles fazem. Então, tem um serviço de edição fortíssimo nesse vídeo. Sim, muito espertinhos. Mas, bom, para resumir, a história do Karate Kid é a história do Daniel, que é um garoto que está no ensino médio, que ele sofre bullying de um valentão, que é o Johnny e tudo mais. E aí ele aprende... Nada a ver. Ele é o bully. Ele que fica fazendo o bully com o Johnny, que só queria ficar lá com a namorada dele, se reconciliar, e o cara vai lá. Atrapalhar tudo, mano. Eu vou chegar nessa parte. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Mas, enfim, o Daniel sofreu a bullying do Johnny, que era um valentão da época. O Johnny, ele fazia Karate, ele era faixa preta em Karate. E aí o Daniel vai lá e aprende Karate com o Sr. Miyagi, que é uma figura muito importante dessa história, continua sendo importante na série, porque o Daniel não consegue parar de falar do Sr. Miyagi. E aí o Daniel aprende Karate e consegue lutar com o Johnny e lidar com todo o bullying. E essa é a história, a história sobre o Daniel. Ele é o mocinho e o Johnny é o vilão. E esse vídeo que saiu no YouTube, ele inverte isso e mostra que, na verdade, o Daniel mereceu. O Johnny estava lá, vivendo em paz, né? A sua vida de adolescente, o Daniel atrapalhou tudo e o Johnny fez o que ele tinha que fazer. Revidou, né? Ele acertou primeiro. Com força e sem compaixão. E sim. E aí depois disso, né? Um pouco depois... Não sei quanto tempo depois, aí estreou a série Cobra Kai, que começou, na verdade, no YouTube. Agora ela já está com quatro temporadas. Ela continua a história 30 anos depois, mostrando o que aconteceu com os personagens. E ela é contada muito mais do ponto de vista do Johnny. Então essa história, essa série, ela mostra que toda a história tem dois lados, né? E isso é uma coisa clara na série o tempo todo. Então tem o Johnny, que é a figura principal no começo, mas o Daniel aparece, ele também mostra os motivos dele, as coisas dele. Enfim, e é muito legal. Na verdade, o podcast hoje, parece que é pra gente falar de temas sobre aprendizado motor, mas é só pra eu convencer as pessoas a assistirem a série, porque eu acho muito legal. Eu só quero criar uma legião de fãs. Mas é sério, vale a pena, os episódios são curtos, exceto a quarta temporada. temporada, a quarta temporada, eu, enfim, não recomendo, mas até a terceira temporada é tudo muito bom. Mas precisa assistir a quarta pra assistir a quinta, gente. Não tem escofatória, não. É, vamos ver como tá a quinta. Mas então, professor, como foi pra você ver essa série, depois, rever o filme também, né? Depois de todo esse tempo. Ah, foi muito bacana, né? Assim, foi, o Karate Kid, pra mim, foi uma época que eu era adolescente, né? Que criança, quando ele saiu. Então, era a sensação. Lembro da minha esposa, também, em casa, falando desse filme, que ela era fã, ela achava o Daniel lindo, né? Aquela coisa que mexeu com o coletivo da infância, né? De toda uma geração. e eu lembro que, naquela época, eu tinha um tio que era praticante de Karate e eu passava as férias na casa dele. E, naquelas férias, eu fui, eu comecei a fazer Karate com o meu tio. Era um treinamento que não era treinamento numa academia ou coisa desse tipo, mas devido ao interesse, né? Que o filme motivou e era uma triologia, na verdade. Eram três filmes, naquela época, né? Que saíram e depois de muito tempo, agora, a série. Então, foi muito interessante, foi muito bacana e mexeu com a infância, a adolescência aí de muita gente nessa idade. E o seu tio também fez você limpar a casa dele, inserar os carros? Coisas desse tipo, né? Não. Na verdade, a gente, ele tinha uma academia no fundo de casa que era bem rústica. Ele fazia os próprios pesos com cimento, né? Com aquelas coisas assim, com... Ele era meio cheio das engenhocas, meu tio, né? Então, ele fazia arquiflecha, fazia aquelas estrelinhas ninja, tudo ele mesmo produzia na casa dele, lá no quintal. E essas coisas mais ponta e aguda, naquela época, ele não chegava perto, eu só olhava, né? Mas, enfim, ele treinava com essas coisas, com peso feito de cimento e tal. Mas não pintei a casa dele e nem inserei o carro. Pra quem tenha vivido embaixo de uma pedra como eu todos esses anos, o método de ensinar Karate do Sr. Miyagi é fazendo as pessoas fazerem tarefas domésticas, pra ir fazendo o repertório de movimentos necessário pro Karate, né? Que é muito diferente do estilo do outro professor, do outro sensei que tem no filme. Aliás, professor, qual a sua opinião aí como neurocientista sobre isso? Você acha que você tem como aprender aí a progredir tão rápido, né? porque em trinta dias aí ele foi em um mês ou três meses? Eu não lembro mais. Acho que foi em setembro que ele começou e o campeonato era novembro. Isso não me falha a memória. Então, era pouquíssimo tempo. Você acha que nesse pouco tempo aí ele consegue virar faixa preta de Karate limpando casa? É difícil, né? É realmente, é uma progressão que é de filme. E na verdade, no primeiro filme, quando ele participa daquele torneio, o senhor Miyagi ele faz uma motreta. Ele não era faixa preta e ele, pra fazer a inscrição, só podia se inscrever como faixa preta. Então, ele acaba burlando essa questão e dá uma faixa preta pra ele ali na hora da inscrição só pra que ele possa se inscrever. Então, claro, essa é a parte romântica da história. Realmente, não existe isso, né? Uma pessoa sair do zero. Apesar de que ele tinha, ele treinava Karate na cidade anterior. Ele tinha uns livrinhos, de Karate, que era tipo da banca de jornal e ele lia os movimentos lá. O meu tio começou assim e ele tinha muita literatura até, é muito curioso, coisas da vida. Meu tio, ele acabou contraindo esclerose múltipla e logo que ele ficou doente ia visitá-lo e tal, né? Até cheguei a gravar um vídeo pra ele quando eu estava começando a... voltei a praticar, né? Depois de adulto e falando dessa experiência e que, claro, tinha uma questão emocional muito grande aí, o carinho, né? Daquelas férias que eu passei com ele. Mas não, algumas férias, não foi só uma. E aí eu fui visitá-lo e ele me deu de presente, ele me mandou encadernar e me deu de presente os livros, os primeiros livros de Karate que tem a descrição dos Katahs, que é a sequência de movimentos que o Karate faz. Cada faixa tem um Katah específico, né? E... Então explica todos os movimentos de treinamento, de ataque, de defesa, do Katah. E eu tenho esses livros guardados. Ele fez uma dedicatória pra mim. Então foi bem legal. Foi legal. Tem um fundo aí, uma ligação muito emocional com essa história de retomar o Karate, além da questão do treinamento, da saúde, né? É um exercício físico que é aeróbico, bastante interessante. E, claro, essa questão que você perguntou de aprendizado motor, ele é variável, né? Existem pessoas que têm uma maior aptidão, uma facilidade maior de adquirir destreza, né? E controle motor do que outras. É curioso que tem um... Muito se fala quando a gente vai falar entre patricantes, assim, falam de memória muscular, né? O que que vem a ser memória muscular? Que isso talvez interferisse quando você já praticou algo antes e depois começa a praticar algo novamente? Então, claro, a memória não está no músculo. A memória está no programa motor que o sistema nervoso tem pra acionar os músculos, né? Então, a sequência de contração muscular, a força em que os músculos contraem, a sequência temporal, isso é o que a gente chama de programa motor. Quando você pratica muitos esportes e principalmente esportes num nível mais elevado, né? De controle, de coordenação, essa seleção de programas motores, ela fica guardada e quando você retoma uma prática ou começa uma prática de outras coisas, isso pode ser aproveitado. aproveitado. Então, parece ser verdade que quando uma pessoa ela se capacita pra uma habilidade, uma destreza motora, pra adquirir outras é mais fácil. A primeira é a mais difícil e vai ficando mais fácil, né? Então, mas mesmo assim, a velocidade com que isso aconteceu no filme é meio romântica. É, você falou da sua relação com seu tio, né? Que tinha uma memória mais emotiva. Você acha que isso ajuda no aprendizado? Não tenho dúvida nenhuma. Acho, eu tenho certeza que sim. Porque, realmente, a emoção tem muito a ver com a fixação e formação de memórias, né? Então, e essa emoção ela pode ser boa ou ruim, né? É claro que o que é mais prazeroso, teoricamente, a gente vai resgatar com mais prazer também. Mas todo aprendizado, quando ele vem atrelado com uma percepção emocional, com essa riqueza do entorno, além daquilo que você quer resgatar, os detalhes do entorno, isso ajuda muito a fixação e formação de memória, né? Então, acho que é importante. Talvez isso seja até um, dá pra fazer um salto aí, que o Daniel também tinha isso, né? Porque o Sr. Miyagi lá era quase um pai pra ele, né? Que ele não tinha pai, ele gostava muito dele. E ele faz questão de falar isso a cada cinco minutos na série também, né? É, na série sim, mas no filme é muito legal porque o Sr. Miyagi é a primeira pessoa que estende a mão pro Daniel, né? Eu senti muita empatia no filme, eu assisti ele, acho que foi em 2021 mesmo, né? Eu assisti em 2021, começo do ano, o filme pra poder ver a série e, cara, eu senti muita empatia com o personagem do Daniel e eu, tipo, enxerguei, assim, a relação e falei, nossa, isso é muito legal, isso é muito bacana. Aí depois eu vi o outro vídeo, comecei a assistir a série e eu vi que o Daniel tava errado. Aí eu superei. Brincadeira! Não, brincadeira. O filme do Karate Kid é muito bacana, a relação deles é muito, muito bem ilustrada. Inclusive, a gente tava conversando, né, um pouquinho antes sobre isso, que talvez isso tenha sido uma coisa que impulsionou o Daniel a conseguir ter um desempenho tão bom, porque a relação dele com o Sr. Miyagi era uma coisa muito especial. O Johnny, ele também tinha uma relação especial com o Crazy, só que era diferente, né? O Crazy é o sensei do Johnny. Mas isso é explorado só na série, né? É, só que no filme isso não é mostrado. Ele era só do mal mesmo. É, no filme o Crazy ele só era durão, ele era, tipo, muito direto, então não havia esse cultivo, né? Só que eu acho totalmente absurdo, completamente. Agora, uma coisa que é pouco explorada no filme, que aí sim é explorada na série, é a relação familiar que o Johnny tinha, né? Os problemas que ele trazia, então que é o outro lado da moeda, né? Exato. E que é um contexto ali, o que pode explicar algumas situações, justifica ou não, questionável, mas que explica talvez alguns comportamentos e, claro, na série se explorou muito, muito mais esse lado, né? Agora, eu concordo com vocês que essa relação que ele tinha, né? A questão do senhor Miade, eu ouso até dizer que o filme, o primeiro principalmente, fala muito mais disso, dessa relação, do que de Karate, propriamente dito, né? Isso é um pano de fundo, né? E, claro, outra coisa que é muito empática, que, assim, sempre causa muita admiração, acho que, nos telespectadores, é a figura do senhor Miade, como sendo aquele sujeito oriental, que fala meio que, através de sinais, de... O sábio. É, de sabedoria, né? Então, ali, por exemplo, toda essa história. Então, no treinamento, ele faz um treinamento sem saber que estava treinando e, depois, quando ele, por fim, perde a paciência e fala, eu não vou fazer mais isso, eu não vou ficar pintando casa, eu não vou ficar inserando carro. Aí, o senhor Miade vem, vem carro, faz um movimento assim, insera o carro e, aí, ele faz uma defesa. Ah, faz pintura, faz outra defesa e, assim, por diante. E, aí, ele mostra a aplicação daquilo que ele estava ensinando, né? E, aí, ele ganha de novo a confiança do aprendiz. Isso, a gente faz um parênteses com o que pode ser qualquer atividade de ensino. Hoje em dia, muito pouco aceita essa forma de ensinar. Você ensinar primeiro sem dizer para que serve e, depois, só, quando a pessoa está, né? Aí, você ganha de novo, né? Mas, o filme traz esse contexto, Hoje em dia, a gente faz muito mais o contrário. A gente, primeiro, mostra, ó, isso aqui serve coisa para caramba, então, vale a pena se aprender. E, aí, a gente ensina. É, primeiro, tem que convencer antes, né? A pessoa não dá nem bola, nem para começar a fazer, né? Exatamente. Mas, enfim, eu acho que essa relação é o que pode explicar e, também, o fato que o Daniel, do jeito dele, ele tentava ver os movimentos, né? E, visualizar o movimento é uma coisa que é importante para conseguir realizá-lo, né? Eu experimentei um pouco disso no balé. Então, quando eu fico pensando na forma que o movimento é feito, quando eu fico visualizando ele na minha cabeça, eu tenho a impressão que eu executo melhor. Melhor do que se eu só ficar tentando fazer, 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 fazer e refazer. Eu preciso parar, pensar, visualizar como ele precisa ser e aí eu consigo melhor. Mas, eu não sei se isso é um viés que eu acho que eu estou fazendo melhor porque eu estava pensando sobre aquilo e estou avaliando melhor ou se realmente é uma coisa que acontece, mas isso pode ser uma coisa por trás, né? Do Daniel. Uma coisa que é interessante, né? Até explorar outras diferenças se a gente fosse pensar no treinamento de ambos, né? Falando da parte de treinamento. Um treina coletivamente numa academia e o outro treina mais isolado. Em nenhum momento ou em poucos momentos ele copia os movimentos do sensei, né? Do senhor Miyagi. E a gente sabe que uma das formas de aprender que a gente tem e isso é evolutivo é justamente observando, né? Que são, inclusive, tem fundamento substrato neurobiológico que são os neurônios espelho que existem. Quando a gente observa alguém fazendo um movimento e a gente vai copiar é muito mais fácil da gente fazer isso e hoje em dia sabe-se que existem neurônios que são especializados nisso, no córtex cerebral que é justamente para facilitar o aprendizado, né? Então, quando você faz um treino coletivo, um treino de balé, por exemplo, ou mesmo numa academia onde você tem uma pessoa fazendo e você observa e repete os movimentos, isso é mais fácil e o aprendizado tende a ser mais rápido do que quando você pega um livro e vê uma imagem estática ou estuda como é o movimento e aí tem que produzir. Tende a ser mais lento isso. Eu acho que eu estou enganando meus neurônios espelhos. eu estou vendo na minha imaginação, assistindo o movimento ser refeito na minha imaginação para melhorar. Talvez isso seja até... Não sei se foi intencional de quem escreveu o Carter Kid, mas do personagem do Miyagi talvez fosse intencional que ele aprendendo, fazendo a coisa sem saber, em vez dele copiar o professor, aprender a lutar como o professor, ele ia desenvolver meio que o próprio estilo. Aí estou conjecturando, não sei se é sobre isso, mas é porque poderia ser, porque às vezes os professores cometem erros, às vezes eu consigo pensar isso muito mais na dança. Um professor de dança, sei lá, ele deixa o pé torto quando está dançando, mas ele está ensinando, ele sabe ensinar. E aí se ele ensinasse de um jeito assim, o aluno poderia aprender sem cometer o mesmo erro do professor, porque aí não teria o viés de copiar o professor, não ficaria esse telefone sem fio de aprendizado. Então talvez fosse uma explicação aí desse... Mas o processo é mais lento. É. Tende a ser mais lento. Então assim, nesse panorama de aprender em poucos meses, tanto, não seria o mais rápido. Mas realmente ele pode criar um estilo mais particular. Apesar de que ele fazia os movimentos repetidos que o senhor Miyagi mostrava, faça esse movimento, ele ia lá e fazia. O que tem de verdade nesse método, vamos dizer assim, é que a gente sabe que a prática, principalmente para o controle motor, a prática e a repetição é muito importante. A gente melhora a coordenação motora com a prática e a repetição. E parece que existem três níveis, né? Um primeiro nível requer muita atenção e muito gasto de energia quando você está realmente aprendendo um movimento. Num segundo momento, você repete aquele movimento aprendido, mas melhora ele através da sua percepção corporal, né? Ou seja, aquela noção que você tem do seu próprio corpo no espaço, isso é importante para melhorar. E um terceiro nível, que a gente já está falando de atleta de alto rendimento, esse processo é automático com base na repetição. Então, quando você já tem um nível muito bom e passa a repetir muitas vezes aquele movimento de maneira insistente, claro, buscando aperfeiçoá-lo cada vez mais, mas isso se torna mais automático. Aí a insistência, a persistência, a prática, a perseverança é fundamental. É muito curioso isso, né? E assim como a gente pode pensar também na questão da aprendizagem de uma maneira geral, né? Que tem aí um tempo muito curto, né? Que seria essa aprendizagem de mais curta duração, a aprendizagem de longa duração e retenção dessa aprendizagem, né? Parece que existem alguns processos envolvendo isso. O primeiro seriam processos químicos, né? Que está envolvendo essa memória de curta duração, essa aprendizagem de curta duração. Quando a gente passa para um segundo nível, você já tem uma mudança estrutural. E isso é muito bacana no sistema nervoso, né? Toda a experiência antigamente se achava que o encéfalo terminava de amadurecer na adolescência. E hoje a gente sabe que ele continua amadurecendo a vida toda. Então, o encéfalo que nós temos hoje é reflexo do que nós fizemos ontem, né? Ele vai mudando de acordo com as experiências. E essa mudança estrutural ela tende a ser mais duradoura, mas ela leva mais tempo para acontecer. E um terceiro movimento de mudança de aprendizagem tem a ver com a mudança do funcionamento do sistema nervoso. Então, a gente pode caracterizar três grandes mudanças para a aquisição de conhecimento, de aprendizagem e aqui também do aprendizagem motora. Uma mudança química de curta duração, uma mudança estrutural de mais longa duração e uma mudança de funcionamento do sistema nervoso. E aí a gente pode pensar no acionamento de programas motores que tem a ver com a habilidade motora. Isso me lembra de um vídeo do Kursgesagt, que é um canal no YouTube que faz umas animações para explicar conceitos de ciência. E ele explica isso como se fosse o aprendizado das vias, que é a plasticidade. Ele explica isso como se fosse uma pessoa fazendo uma trilha em uma selva. Que a primeira vez que você está passando cruzando a selva, você gasta muita energia que você tem que ficar lá cortando as folhas, cortando o mato. Mas depois, as próximas vezes que você passa, aí você gasta menos energia porque agora já tem a trilha. E aí cada vez que você passa, vai ficando mais fácil de passar. Aí você pode, sei lá, pavimentar, fazer uma rua. E aí vai ficando cada vez mais fácil de percorrer aquele caminho. E aí é assim que funciona, né? A plasticidade do cérebro. Muito boa a analogia. Muito interessante. É. E isso daí que você falou na verdade, eu percebi. Eu não sou muito de praticar esportes. Então, eu não tenho tanto essa experiência de aprendizado em coisas mais físicas. Mas, eu percebo isso no videogame. Eu jogo um jogo de luta que se chama Tekken. E eu percebo que a primeira vez que eu vou aprender alguma coisa difícil, eu fico suando tentando fazer a coisa e eu gasto muita energia mental mesmo, assim, para eu fazer a primeira vez. Depois que eu fiz a primeira vez, é só repetição. e aí eu vou, aí eu consigo repetir, repetir, repetir e vai melhorando. E vai ficando, chega uma hora que eu consigo, sei lá, assistir num filme enquanto eu estou praticando lá e eu estou aprendendo mais. E aí, tipo, muito... Se a gente parar para pensar, a aprendizagem motora que todos nós temos quando aprendemos a dirigir, por exemplo, passa mais ou menos por aí. quem se lembra a primeira vez que pegou o carro para dirigir e tirou do lugar, só tem que lembrar de tirar o freio de mão, acionar a primeira marcha, agora a embreagem, solta aqui, aperta ali, e tudo tem que ser memorizado. Com o tempo, isso vai ficando um pouco mais automático. Um processo que eu me lembro que foi muito mais difícil de aprendizar do motor foi quando eu aprendi a escrever. Aquele letrão tremido que tinha que contornar o pontilhado. Eu lembro. Eu tinha uns seis, sete anos. Eu lembro do caderno de caligrafia. Nossa, o desafio da letra cursiva que antes você tinha, não conseguia fazer retas, linhas, e depois flui. Naturalmente, lá você não precisa mais pensar para escrever, se não precisa estar olhando. Essa questão da escrita, eu ainda estou tentando fluir até hoje. Confesso que não é fácil. Mas você falou de tirar a carta, de aprender a dirigir. Eu lembro quando eu comecei a tirar a carta, faz bastante tempo e para mim parecia um bicho de sete cabeças. Parecia algo que era completamente impossível. Para mim pareciam movimentos demais para eu conseguir sincronizar. E era muito difícil, eu não conseguia. E meu pai olhava e falava mas você joga videogame e tem muito mais botão para apertar no videogame, muito mais coisa ao mesmo tempo e no carro você não está conseguindo. E eu, tipo, desculpa. É, não estou conseguindo. Mas, conjecturas à parte, professor, na vida real, quanto tempo leva para uma pessoa se tornar faixa preta? Quais são as faixas do Karatê e quanto tempo se gasta? São muitos anos. Na verdade, é um processo também variável. Depende do sensei, de você chegar num nível de treinamento que ele te convida a fazer o exame de faixa e ser submetido. Tem um exame, uma prova. Essa prova geralmente é coletiva e são dados comandos e você tem que fazer a sequência de golpes, defesas ou catástrofe de acordo com o que é solicitado. Então, você mostra o conhecimento que você adquiriu naquele nível daquela faixa. Mais ou menos por aí. Então, isso é variável, mas, normalmente, as faixas iniciais, elas caminham aproximadamente seis meses para você mudar de uma faixa para outra. E nós estamos falando para chegar na faixa preta de faixa branca, depois faixa amarela, faixa vermelha, faixa laranja, faixa verde, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta. E depois disso, tem graus de faixa preta, que são chamados dan. O maior nível de karatê que existe no mundo é faixa preta décimo dan. Se eu não me engano, existe uma ou uma pessoa ou duas pessoas no mundo, são japoneses, que têm essa qualificação. então assim, mas a partir da faixa preta, qualquer praticante, se quiser, já pode ser um sensei. Em teoria, quando adquirir a faixa preta, ele pode ensinar. Claro que nas academias, você sempre aprende com quem está do seu lado, então muitas vezes o praticante da mesma faixa ou de uma faixa acima te ensina muita coisa. Mas esse é mais ou menos. Até a faixa roxa, até a faixa verde, na verdade, você anda de seis em seis. A faixa verde, eles pedem um ano. A faixa roxa, um ano. A faixa marrom, dois anos. E aí, então, você fica qualificado para a faixa preta. Mas qualquer interrupção que você faça ou se você sente que esbarra em uma dificuldade para progredir, a complexidade vai aumentando, tanto da sequência de comandos, da sequência de golpes, da coordenação motora. Então, você pode ficar a vida inteira, ou quantos anos você quiser em uma determinada faixa. Isso também não é problema nenhum. Mas vamos supor, alguém que está muito interessado e um praticante muito assíduo, ele levaria seis, um, um e meio, dois, dois e meio, três, quatro, uns cinco a seis anos, pelo menos, para chegar em faixa preta. Acho que sim. Acho que é por aí. Isso é uma coisa que, assim, deve acontecer em outros lugares do mundo, mas no vídeo que eu vi estava falando especificamente dos Estados Unidos, que eles chamavam de Karate Fast Food, alguma coisa assim, que são os dojos que a ideia é ganhar dinheiro. Então, eles pegam salas com muitos alunos, que é quase um ginásio, assim, de uma quadra esportiva, e eles têm com muitos alunos, e eles entregam, eles com faixa preta dentro de, tipo, um, dois anos. E muitas, as pessoas, os artistes marciais mesmo, eles criticam muito esse estilo, falam que tem muitas falhas, que eles não aprendem direito, não testam direito, e eles chamam pejorativamente, assim, né, tipo, o Karate comercial, o Karate Fast Food, e eles criticam muito isso. E pensando assim, o Cobra Kai, tecnicamente, se alinha nisso, né? É, porque, tanto o estilo de ser muitos alunos de uma vez, quanto, né, de ser um negócio que fica, ah, em todas as esquinas, assim, vários cobras caem, e, né, aí é meio isso. Enfim, enfim, totalmente isso. É, e assim, o próprio lema, né, que, claro, tem toda uma história por trás, mas, quando a gente pegar o lema do Dojokun, Dojokun seria o, as leis que regem um Dojô. Um Dojô é o espaço de prática, né? Em nenhum momento existe alguma coisa do tipo, bater forte, bater primeiro, e sem piedade, nada disso. O Karate, nenhum preconiza isso. É pelo contrário, totalmente o contrário disso, né? Então, você tem coisas como criar o intuito de esforço, buscar o exercício, constante, né, e o verdadeiro caminho da razão, coisas que estão, né, respeito acima de tudo, né? Então, são coisas bem diferentes até do que estão ali, né? Então, mas, claro, tem toda uma fantasia em torno do Karate, dos indivíduos que são bons de briga, que precisam se defender no ginásio, aquela história que é o ambiente aí da série, né? É, eles criaram esse pano de fundo. Mas é engraçado é que tanto o filme quanto a série trabalham meio que com a questão dos extremos, né? O Sr. Miyagi, ele fala que o Karate é pra defesa, que é pra você saber se defender pra você não usar Karate. Ele sempre fala isso, ele sempre foca em golpes de defesa, muito pouco ataque, e o Cobra Kai faz o oposto. Eles estão focando numa ofensiva super forte e nada de defesa. E eles ficam nesse embate, né, durante muito tempo, né, na série principalmente, isso ficar muito claro, principalmente a partir da terceira temporada. Que aí, vou te dar uma spoiler, professor, se não terminou de ver, mas é quando finalmente eles entendem que eles precisam caminhar no meio das duas coisas e não nos extremos. Então, o Miyagi precisa aprender um pouquinho de ataque pra conseguir ir pros campeonatos e o Cobra Kai precisa aprender um pouco de defesa, senão eles também não conseguem ir pros campeonatos. E aí, os dois dojos se juntam pra lidar com uma outra ameaça que surgiu na série que fica aí pra as pessoas assistirem. O senhor tem que ver pra descobrir o que é que vai fazer o Daniel e o Johnny, né, se alinharem depois de muito tempo. E isso é uma coisa interessante, que a primeira vez que eu vi esse lema, né, de acerte primeiro, acerte com força, sem compaixão, eu pensei, nossa, que brutalidade, que insanidade. E aí, eu vi em algum lugar, eu não me lembro onde, se eu li alguma resenha, se era algum comentário da série, mas era uma releitura desses três lemas do Cobra Kai. Que, na verdade, o acerte primeiro é pra você ter iniciativa, que são, na verdade, lemas pra vida, não pras lutas. Pra você ter iniciativa, o acerte com força é pra você sempre dar tudo de si quando você vai fazer uma coisa, e o sem compaixão é, tipo, sem medo, tipo, vai até o fim naquilo que você quer. Então, seria pra ser um dojo voltado pra pessoas muito determinadas naquilo que elas querem fazer. Né, mas se a gente pegar no sentido literal, parece uma coisa extremamente dura, assim, né, complicada. E eles trabalham com esses extremos. Isso é uma coisa que é muito legal, o caminho que a série vai tomando. Porque eu vi muita gente que começou a ver a série e as pessoas não sentem empatia pelo Johnny no começo da série. Porque ele é um cara, né, adulto, né, fora do tempo dele, que não aprendeu muita coisa ao longo da vida, não se desenvolveu muito, ele não é um cara gentil, ele bebe cerveja, né, basicamente ele é uma pessoa que tá à mercê, né. Ele não é politicamente correto, vamos dizer. Ele não é politicamente correto, ele não é um cara que é bem visto. E aí tem muita gente que vê, não gosta do personagem e para de assistir. Só que a série é justamente sobre o Johnny aprendendo tudo isso. Ele se reinserindo na sociedade quando ele consegue criar uma relação e um vínculo. Então o que a gente assiste na série, na verdade, é de novo a história do Daniel e do Sr. Miyagi, só que o Sr. Miyagi na verdade é o Johnny. E isso eu acho muito mais legal ainda do que o Sr. Miyagi, porque quando a gente vê no Karate Kid, o Sr. Miyagi ele tá pronto, ele é lá um sábio, ele tem o conhecimento dele e vai compartilhar. E no Cobra Kai, o Johnny, ele é um sensei que também está aprendendo. Então é uma troca, assim, a gente consegue enxergar isso com muito mais clareza. É um pouco mais pé no chão, né, um pouco mais real, porque os professores estão sempre aprendendo. isso é muito mais humano. O Sr. Miyagi, ele é uma figura muito distante, intocável, né? O Sr. Miyagi, pra você ter um desse, você precisa que ele caia do céu, né? E um Johnny Lawrence é uma pessoa possível, né, pra alguém encontrar e pra conseguir ter esse desenvolvimento. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana da série, tipo, essa releitura de lemas e de tudo lá. E tem uma coisa legal também que eu vejo, assim, no Johnny, que é, apesar dele ter, né, ele coloca-se muito a questão dele ter sido fruto de uma série de circunstâncias, né? Mas ele em si, em nenhum momento ele aparece como uma pessoa ruim, porque você vê, ele vê pessoas passando por dificuldade, ele vai ajudar. Ele busca essa melhora, então ele até sabe que ele tem um caminho meio torto, ele tenta se relacionar melhor com o filho dele, ele busca, ele tem carinho pelo filho, né, e tal, mas ele, em algum momento ali, ele se perdeu, né? E aí tem toda essa questão do trauma familiar dele, da história, né, com a mãe, com o padrasto, tal, que também botava ele sempre pra baixo, né? Então, assim, são figuras, ele teve figuras importantes que sempre puxaram ele muito pra baixo. E mesmo no filme, quando ele perde a luta, ele dá o braço a torcer, ele vai lá e cumprimenta o vencedor, tal, então você vê que ele tava contrariado com algumas coisas também, então ele, enquanto pessoa, em nenhum momento ele aparece como uma pessoa ruim. O grande vilão no filme, pra mim, ficar muito claro, era o sensei dele. O Krimi. Que tinha uma influência muito negativa, não só nele, mas em todos os alunos, né? E, agora, isso eu não sei na série, eu não cheguei a acompanhar, se mostra um outro lado do, desse treinador, né? Isso eu não, isso eu realmente não vi. Você vai ter que ver lá, hein? Não vou contar tudo pra você treinar e assistir. Mas, sim, tem isso. Inclusive, isso é uma coisa que eu lembro que me marcou muito no filme. Ah lá, talvez não. O quê? A Gabi é ótima, ela, não vou contar, hein? Sim, acontece exatamente isso. Mas não é da mesma forma que é com o Johnny, é diferente. Então, isso é uma coisa que eu acho que essa série se beneficia também. Porque, ao mesmo tempo que tem, tipo, o Johnny que tá aprendendo com a vida, que teve toda a história dele, que comete erros, ele sempre admite que comete erros. tem o Daniel, que é um cara que teoricamente é muito mais correto, só que o Daniel tem um problema muito sério, que ele é extremamente orgulhoso. E ele não aceita que nenhuma outra pessoa esteja certa, então ele nunca quer dar o braço e torcer. Geralmente, ele tá agindo correto, da forma que se espera que um adulto aja, digamos assim, só que em muitos casos ele tá errado, só que ele não é capaz de falar, não, eu tô errado. Ele sempre tá cheio de razão. E é isso que ele começa a aprender com o Johnny também, aprende a dar o braço e a torcer, né? Então, mostra os dois lados dos dois. E aí o Daniel, ele tinha tanta segurança que o método do Sr. Miyagi era muito bom, porque era focado na paz e na autodefesa e ser centrado e era todo, né, assim, espiritualizado, que isso tornou ele uma pessoa ruim, porque ele abraçou isso com tanta força, né, sem, sem nenhuma crítica, sem nenhuma outra forma de olhar aquela situação, que isso tornou ele um cara extremamente arrogante. e isso fica muito claro durante toda a série. Inclusive, tem vários episódios que dão muita raiva do Daniel, porque ele tá sendo realmente injusto com o Johnny. De situações que o Johnny quer conversar com ele pra alinhar as coisas e ele já chega querendo entender errado, porque o Daniel, ele sempre parte do pressuposto de que as pessoas são ruins ou boas e pronto. E o Johnny é ruim, então nada de bom pode vir dali. Mas isso é uma coisa que já vem desde os filmes antigos, porque o Daniel, ele vai lá, ele aprende as coisas que o Miyagi tem pra ensinar, mas ele só aprende algumas coisas, é uma tensão meio seletiva. Então o que ele quer ignorar pra seguir as coisas que ele quer fazer, ele ignora. Então, é meio que assim, depois que o Sr. Miyagi morreu e ficou só ele lá, ele também, ele levou pra frente só algumas coisas. E aí, tipo, porque se ele ouvisse tudo que o Sr. Miyagi falou pra ele, ele não seria arrogante, ele não seria prepotente. Exato, o Sr. Miyagi nunca ensinou isso pra ele. É, a princípio não. É algo dele. Então é tipo... A gente não viu o Sr. Miyagi ser prepotente e arrogante? Não, não. Ele é quase Jesus Cristo lá no filme. Não, o Sr. Miyagi, esse homem não tem um pecado. Não, o Sr. Miyagi é um santo, assim. O máximo de pecado que ele tem é usar a pseudociência lá pra curar a perna dele. Que ele faz assim, né, esfrega as mãos lá e pum, mágica e o Daniel tá bom pra lutar de novo. Às vezes esse é o efeito placebo, aquela coisa, né, do alter ego que ele acaba simbolizando, né, aquela pessoa que o Daniel tem tanta confiança que ele acredita tanto que aí qualquer coisa que ele fizesse podia dar certo. É dar uma cuspidinha na perna, pronto, a minha saliva milagrosa e o Daniel ia falar assim, tô ótimo, né? Pode ser. E tem também o fato da adrenalina dele estar quente no meio do torneio, isso também muda um pouquinho a percepção de dor, né? Então, tem várias situações de pessoas que se ferem horrivelmente, só que continuam correndo porque precisam na hora, né? Enfim, pode ter um pouco dessa questão também. mas a pergunta que não quer calar, o golpe da garça é ilegal ou não é? É, chuta, pode chutar na cara ou não pode? Bom, primeiro, eu não cheguei, não cheguei na faixa preta, não sou formado ainda, mas não conheço esse golpe, ou seja, isso me lembra muito mais Kung Fu do que Karatê, né? É um golpe que existe no Kung Fu. Exatamente, que o Kung Fu ele tem uma sequência de movimentos que imitam os movimentos dos animais, né? O Karatê não tem isso, né? Então, na sua origem, pelo menos, né? Quando a gente aprende, você aprende uma sequência de chutes, de socos, de defesas, de ataques, mas não movimentos que lembram aí movimentos dos animais, né? Como é esse o caso. Então, assim, agora, o que eu posso dizer em torneios, né? Você não deve fazer movimentos com contato excessivo e aí isso é sempre uma questão curiosa no torneio, né? Porque principalmente para as faixas mais avançadas, por exemplo, você pega uma competição entre faixas pretas. Um deles pode sair de olho roxo, mas ele nunca vai ser alegado que o contato foi excessivo. Agora, claro, quando você pega faixas mais iniciantes, né? Se esse contato passa, né? Você tem que tocar para fazer ponto num torneio, mas não pode ser um contato excessivo realmente, né? Então, assim, até uma até faixa verde, se eu não me engano, você não pode atingir o rosto, né? Depois, nas outras faixas, sim, né? Então, tem alguns detalhes técnicos. Aí, claro, isso varia de torneio para torneio, de competição, cada competição tem as suas regras, mas isso é fato, né? A gente não... Salvo, por exemplo, um equívoco. Você pode ter um erro de cálculo, né? Um movimento de que você está dando um soco e a pessoa vem dar uma carada na sua mão. Isso pode acontecer, mas no movimento de luta, né? Você avança e o outro está golpeando. Aí acontece um contato excessivo, mas não é intencional e às vezes pode machucar, mas aí não... O que é caracterizado como penalidade é quando você desfere propositalmente, intencionalmente, algo com uma força exagerada e isso pode machucar a pessoa, aí isso fica caracterizado, mas quanto mais a alta faixa, mais difícil de ter esse caráter, né? Sim. Eu lembro que eu dei uma pesquisando, né? Quando eu vi isso, porque era um dilema, era a grande falha aí do filme, que eles ficavam tipo, não, mas pode chutar na cara, mas... E o Johnny que foi lá e chutou a perna machucada dele, isso daí podia, né? E tem essa briga. E eu fui dar uma pesquisada e tipo, parece que as opiniões variam um pouco entre as pessoas que são, né? Gente que participa de torneios de Karatê e tal. Tem o lance de que assim, golpe no rosto, golpe na cara, é uma coisa que dependendo do torneio, realmente pode. Isso, só que aí o questionamento fica, né? Era um torneio de criança do ensino médio. A gente fica pensando lá, eles são tão adultos, faixa preta, mas eles estavam no ensino médio. Eles dificilmente um torneio daquele ia incentivar isso. Entre faixas pretas, poderia. Mas eu lembro que tinha alguma coisa que falava que não podia. Alguma coisa. Ah, não. Eu não lembro de ter isso no filme. Eu acho que ele não menciona especificamente. Mas no negócio que o Johnny fez de explorar uma fraqueza do oponente, isso é consenso. Não é antiético em nenhuma arte marcial. Porque se o cara está lutando lesionado, ele está lutando porque ele quis. Ele está fazendo. Só que isso é uma coisa super normal. Tipo, por exemplo, no box, se a pessoa tem um corte acima do olho, alguma coisa assim, eles tentam fazer esses cortes e quando tem um corte eles tentam fazer sangrar mais porque isso atrapalha a visão e você está explorando a fraqueza do oponente. Isso é uma coisa que faz parte da estratégia. Se isso é ético ou não, as regras não falam nada contra porque é uma estratégia também. Então, aí acaba ficando assim. As pessoas acabam concordando mais com o Johnny nesse aspecto porque ele fez uma coisa que não era exatamente errada. É uma coisa que é normal em artes marciais e o do Daniel depende das regras do torneio. O que é curioso aí é quando a gente pensa, por exemplo, na sequência, aquele primeiro golpe que foi mal intencionado com excesso de contato, esse, por exemplo, não seria correto. E aí depois ele explorar pela mesma via com orientação do mesmo treinador, vamos dizer, em outra luta essa situação, é aquela história, ele seria penalizado como foi. Ele pode fazer isso, ele pode, ele vai receber uma penalidade. Se isso pode ser uma estratégia, pode ser uma estratégia. Não é assim, é mais elegante, vamos dizer assim. E outra coisa que a gente também tem que considerar, é o objetivo de cada arte marcial. Por exemplo, o boxe, ele busca o nocaute. ou seja, você tem que derrubar o oponente ou deixar ele desacordado. O Karate não, é pontuação. E assim, vale mais ponto, por exemplo, se você toca a orelha. Isso é uma coisa que acho que em nenhuma das séries acontece. É verdade. Isso vale muito ponto. Você dá um golpe que toca a orelha do seu oponente, que teoricamente é uma área muito protegida, ou que você consegue proteger muito, significa que o seu golpe foi tão importante que chegou em uma área de maior proteção. então ele vale mais ponto. Então, essa é uma coisa que é... Tanto é que tem um tipo de chute que é justamente... Não é pensado pra isso, mas é muito utilizado pra isso, onde você levanta a perna e chuta com a sola do pé, fazendo assim. Porque justamente mesmo você protegendo, a perna do oponente chega na sua orelha. E isso vale dois pontos. Caramba! Nossa, que interessante, eu não sabia disso. Isso era uma coisa que eles não falam explicitamente nos filmes ou na série, mas às vezes eles mostram de derrubar a pessoa e aí faz com um soco até quase chegar e volta. E aí, pra sinalizar, fiz ponto, porque eu poderia ter te batido aí. Exatamente. Mas uma coisa interessante também é que nesse torneio o Johnny explora a fraqueza do Daniel e depois tem uma cena, não sei se o senhor chegou nisso, quando ele tá como sensei, que ele tá perguntando pros alunos o que vale mais a pena. você capturar um animal que já tava ferido ou você conseguir pegar um animal em pleno vigor. Ele faz, tipo, uma analogia sobre isso. Porque ele começa a se tornar um cara mais ético também. Ele vê algumas coisas acontecendo e aí o filho dele tá na história mexe um pouco com ele também, porque o protegido dele, né, o pupilo dele não é amigo do filho dele. E isso traz alguns dilemas, algumas questões que fazem ele rever muita coisa também. Isso também é outro ponto que a série traz à tona. Isso fala a favor dele, como no fundo ele era uma boa pessoa, né? Então, assim, essa questão do crescimento dele ao longo do tempo, né? Sim, e uma coisa que eu tava lembrando aqui, né, a gente tava conversando e tudo mais, e aí eu lembrei que o Daniel é um chato. Eu paro um segundo pra refletir, o Daniel é um chato. Porque o Johnny, ele não tinha nada e aí ele decidiu fazer karatê porque o Miguel deu a ideia, porque ele ajudou o Miguel, tudo mais. E ele decide abrir um dojo, ninguém leva ele a sério, o pessoal ri da cara dele, aquela coisa toda. No final ele consegue, começa só com o Miguel, depois consegue angariar mais alunos e tudo mais. E aí o Daniel tinha a vida dele normal, ele tinha uma concessionária, ele vendia carro, o cara era rico e ele foi abrir um dojo também. Que cara chato, invejoso. Antes de abrir o dojo, ele foi lá pra prejudicar o Johnny tentando abrir o pequeno negócio dele lá, mano, coitado do cara. E ainda teve aquela coisa que ele tentou comprar a área lá toda, pro Johnny não ter onde ter dojo. Gente, esse Daniel é um perigo. Ele é competitivo ao extremo, né, e assim, você vê a menor possibilidade de ter alguém concorrendo com ele em algum aspecto, faz com que ele acione uma série de mecanismos aí como esse, né, isso fica muito claro. E assim, se a gente parar pra pensar, mesmo no primeiro filme, ele também era meio desajustado, ele também não era, era arrogante, ele não tinha propriamente dito um comportamento tão exemplar, né, mesmo com a mãe dele que tava dando duro. Ele era um molecão também e, então, na verdade é que todos tentiam as suas coisas, a história toda vem puxar uma sardinha mais pra esse lado, de que ele sofria o bullying, aquela coisa toda. Mas ele tinha as coisas dele. Agora, claro, no contexto ali, o romance, né, é feito pra enfocar um lado da história apenas, por isso eu acho que até a série teve tanta repercussão, porque aí mostra todo o outro lado, né, e criaram toda uma história ressaltando o outro lado e isso é muito bacana, pensar que toda situação tem dois lados, né, tem um. E uma coisa muito engraçada, professor, que é uma curiosidade, né, pra quem é fã, né, não sei se o senhor chegou a ver, que o ator que interpreta o Daniel, o Ralph Macchio, ele é mais velho que o ator que interpreta o Johnny. Não sabia, não. No filme? Dos anos 80, parece que o Johnny é muito mais velho, eu olhei e pensei, nossa, porque eles pegaram esse rapaz de 20 anos pra interpretar o adolescente do ensino médio, eu tava errada. O Daniel parece que tem 12 anos naquele filme, ele parece uma criança. O Daniel é mais velho, o Johnny tem exatamente 17 anos, o ator que interpreta ele. O Daniel, ele tinha, acho que 20 e... E 9, quando ele fez o Karate Kid. Não, não, é isso, no 3, mas no primeiro Karate Kid, ele tinha tipo 25, 26 anos, ele era muito velho. e uma curiosidade, eu não sei se você lembra que isso faz tempo, mas o terceiro filme do Karate Kid, que tem um cara que é tipo amigo do Crazy, que ele tem um rabinho de cavalo assim, e ele vai lá e vai treinar, é, ele chama Terry Silver, e ele vai fingir que vai treinar o Daniel, tem uma história assim, e ele é um outro vilão e ele supostamente é tipo um cara velho, que é tipo professor e tal, e o Daniel é tipo, ah, tô tentando entrar na faculdade. E naquele filme, o ator desse cara, desse vilão, ele tinha tipo 27 anos, e o Daniel tinha quase 30, e ele tava fazendo um menininho. Sim, e você olhando os dois juntos, nossa, você acredita, você fala, não, esse cara tem 30 anos, esse menino aqui tem 15, mesmo ele, nossa, ele tem essa cara de novo, né, mas, isso é uma coisa muito surpreendente. Inclusive, o ator do Daniel, ele dirige a série Cobra Kai. Ah, ele é de ator também? Ah, isso eu não sabia. Acho que ele tá na produção executiva, né? É, alguma coisa assim. mas vários dos atores estão ajudando a montar, e foi muito legal que a maioria deles que fizeram o filme anterior toparam montar, que tem muito filme que isso não acontece, né? É que essa série, ela nasceu... Nós estamos vivendo isso com o Top Gun também, é verdade, é verdade. mas essa série, ela tem uma história legal porque ela começou meio que por iniciativa pequena, iniciativa própria, que eles foram lá e falaram, vamos fazer, vamos fazer, inclusive ela começou no YouTube Premium, lá no... que era tipo, como se fosse um... o YouTube tentando competir com a Netflix na época. E a primeira temporada inteira saiu nessa plataforma, mas aí depois esse negócio morreu, faliu, e aí a Netflix foi lá e comprou e continuou a série dentro da Netflix. e aí foi isso, mas inicialmente, por isso que tem uma equipe tão pequena participando inicialmente e depois foi crescendo porque aí tinha o apoio da Netflix, que é um estúdio grande. Sim. Uma coisa também, professor, que eu sei sobre o senhor é que você gosta muito mais do Karatê do que a gente praticar musculação e outro tipo de exercício. Por que você gosta tão mais assim do Karatê? Ah, eu acho que tem a ver com essa lembrança aí que eu comentei inicialmente quando o meu tio, essa lembrança da adolescência, eu acho que é um esporte aeróbio que ele é prazeroso de executar os movimentos. Uma coisa que é muito bacana é que é desafiador. Tem vários níveis em cada faixa, você tem um nível de aprendizado, uma sequência de movimentos e você realmente ter que se deparar com essa dificuldade e praticar e vai percebendo a melhora na coordenação, na sequência, na memória e fazendo com que você supere esses obstáculos, isso é estimulante. então eu acho que é muito bacana. Além do que, tem uma questão familiar também de novo que surge no Karatê que na verdade eu voltei a praticar depois de mais velho porque eu fui levar meu filho pra fazer Karatê e a gente levava, eu e meu esposo, e nós ficávamos observando e quem fazia era Karatê era ele, por uma questão de prática de esporte e tal. e a gente falou que legal, que saudade, eu lembro que eu fazia isso com meu tio, vamos começar a fazer também? vamos começar a fazer também? e aí fomos todos, os três fazer Karatê então fazíamos todos juntos, a família e era um momento bacana porque ele, minha esposa e eu a gente estava focado naquele momento, naquela hora do dia pra fazer eram três vezes por semana e depois se preparar pras provas então a gente se estudava junto, fazia os treinos juntos, e pra preparar pra cada faixa então era gostoso. O meu filho acabou se desinteressando no final, tanto é que acho que ele não volta, mas tanto eu quanto minha esposa com certeza voltaremos agora a praticar, então é algo que é muito bacana e eu acho que é muito saudável, é um esporte assim muito que você usa seu próprio corpo, seu próprio peso, não usa nada externo, não é repetitivo, bom, é repetitivo, mas não é maçante e você tem muitas coisas, é uma imensidão de coisas pra aprender, então até você dominar todos os movimentos, todas as as sequências, isso leva muitos anos, muitos anos, então é desafiador e isso eu acho que é estimulante também, então eu tenho essa história aí do familiar envolvida, do meu tio, depois da minha família, então tudo isso faz com que seja, e depois os próprios colegas de treino, a gente faz amizades, né, então o meu sensei e tal, que é também muito bacana, a relação, e então eu acho que tem coisas boas, muito, foram momentos aí que consegue sair um pouco da rotina do dia a dia, desconectar, a gente faz isso na musculação também, mas veja, é curioso, na musculação ou na academia, enquanto eu estou fazendo os exercícios, como é algo muito repetitivo, eu já sei, eu vou entrar naquele equipamento, eu vou fazer aquele movimento, vou vencer aquela resistência, tantas repetições, depois vou pra outra, eu continuo pensando nas coisas no meu dia a dia, tanto é que muitas vezes eu sempre recorro a minha a minha memória ali, a, a, como se fosse uma colinha, da sequência, porque é tão repetitivo que eu não penso, eu vou ali e faço, depois, qual que eu tenho que voltar? Ah, eu estou naquele, tá, eu volto, porque eu estou com a cabeça em outro local. Sim, isso é uma coisa que eu percebo de diferença, né, tipo, a diferença de uma arte marcial ou de uma dança, porque tudo vai ter repetição, que é assim que você aprende, mas a diferença é que na musculação, a repetição é a finalidade, e a dança, a arte marcial, tem uma finalidade, então você está preocupado em atingir a finalidade, a repetição é só um meio para você aprender, ficar melhor, a musculação se repete para um dia você conseguir repetir mais vezes, tipo, é, o seu, a finalidade no final é o condicionamento físico, mas não a prática em si, ali não, na dança, o que você busca é uma melhor performance, ou na dança, ou na dança, você conquista uma habilidade, habilidade, né, uma habilidade que você não tinha antes, e isso é muito legal, não é só uma questão de se exercitar, é uma questão de desenvolver habilidades, né, esse negócio do condicionamento físico, ele é real, mas ele é abstrato demais, as pessoas não ficam, tipo, é, agora eu estou mais condicionado do que eu estava uma semana atrás, não é tão perceptível, é mais longo prazo, agora, tipo, no caráter, não, eu pratiquei várias vezes, agora eu sei esse movimento, sim, eu faço esse catar, na dança, eu aprendi esse passo, então é muito mais visível, e tem aquele estímulo também, que é, nós vamos ter uma apresentação, então até esse dia, a gente tem que ter dominado esse movimento, e quando você faz só a musculação, né, pra manter forma física, você não tem esse prazo, né, essa meta tão clara, tão objetiva, porque é tipo, pô, vai ter aquele casamento, queria caber num vestido menor, suponhamos, se não couber, daí compra o maior, né, tudo bem. É, e não é uma coisa assim, é uma coisa que você, é aquisição de habilidade mesmo, né, eu acho que isso é muito, muito estimulante, e é uma coisa que às vezes você vê e fala, nossa, como que as pessoas conseguem, na dança isso é muito, muito típico, né, a quantidade de sequência de movimentos, que uma apresentação tem, por exemplo, nossa, é gigantesca, né, você fala, poxa, como as pessoas conseguem memorizar e fazer dessa forma e lembrar de tudo isso, né, e então quando você se propõe a praticar e consegue alcançar essas metas ou chegar próximo a elas, isso é muito estimulante, né, muito recompensador, então acho que esse é um caso. Outra coisa que é bacana é que é um esporte que embora seja individual, né, tende a ser mais coletivo, porque você nunca vai treinar sozinho, sempre vai treinar com alguém, você vai praticar uma luta, você vai estar praticando com alguém, você vai dançar, você vai dançar com um parceiro, apesar que você pode fazer a dança solo também, mas enfim, geralmente você faz isso com outras pessoas, e isso também acaba te ajudando a motivar mais, né. E são várias coisas que também são neuroprotetoras, né, o exercício físico, ele é muito importante para o sistema nervoso, o aprender coisas novas é muito importante, então você está aprendendo sequências de movimentos fora do habitual, então são coisas, informações novas, coisas que você precisa executar, que geralmente a musculação parte de movimentos que você já é capaz de realizar também, né, levantar o braço, tudo mais, e esse tipo de atividade não. E a outra coisa é a interação social, que é outra coisa também, que é muito importante para o sistema nervoso, para o desenvolvimento, né. É, a aprendizagem e a aprendizagem motora, é interessante pensar nisso, tem esse visto, e isso é muito importante na questão da plasticidade e neuroproteção. E principalmente levando em conta de que o nosso cérebro, ele tem a capacidade de aprender a vida toda, não importa em que idade começar, né, mas se você se propõe a aprender coisas novas e tanto aprendizado mais teórico quanto um aprendizado de motor, isso já foi provado que te ajuda se você precisa, por exemplo, se recuperar de um AVC ou de algum dano cerebral, essa reserva de plasticidade que você adquire, isso pode te ajudar. isso tem sido inclusive foco de algumas pesquisas no sentido de como estimular mais ou potencializar esse desenvolvimento de plasticidade a partir de aprendizagem, né. Então, a aprendizagem motora é algo muito bacana. Além do que, hoje também se sabe que os próprios músculos secretam hormônios que têm uma influência direta no funcionamento do sistema nervoso. Assim como o próprio sistema alimentar, o canal alimentar, o sistema digestório, também a gente tem quase que um encéfalo no intestino, que seria a parte entérica do sistema nervoso autônomo com uma grande secreção de neurotransmissores. Serotonina é muito produzida, por exemplo, no intestino. Então, hoje em dia, a gente sabe que existe uma interação muito grande entre as coisas, né. E não dá pra gente pensar que, ah, eu vou mexer com o cérebro porque é o órgão de uma questão mais intelectual. Então, vou fazer exercícios puramente intelectuais. Não, você fazer aprendizagem motora também ajuda o seu cérebro. Claro, raciocínios abstratos, né, tarefas abstratas, por exemplo, pintura, ou que exercitem muita memória como palavras cruzadas, isso é muito importante, sim, tem o seu papel. Mas aprendizagem motora também é. São coisas... É o conjunto, né, você precisa ter todas as formas de aprendizagem, estímulos diferentes. Isso é muito legal porque cada um pode fazer o que gosta mais, ninguém precisa fazer o que não gosta e aí a gente vai pra aquele lado do aspecto hedônico, né, de prazer, né, que ajuda muito também na perseverança, né, porque cá entre nós fazer alguma coisa de maneira consistente e que você não gosta, isso é muito chato, né. Então, você pode escolher coisas dentro dessa variedade de atividades, aquelas que você gosta e aí sim, constância é importante, repetição é importante, estilo de vida para o cérebro, né, o padrão de quantidade de horas de sono, alimentação, tudo isso tem um reflexo bem importante. Você tem que escolher a atividade que você gosta e persistir nela, porque mesmo que você gosta chega um momento que tem um ponto que você se frustra, né, porque chega uma hora que a aprendizagem às vezes tem alguns obstáculos no caminho, tem aquela hora que você sente que você estacionou, que tem algum desafio que é um pouco maior para vencer, que às vezes precisa voltar um pouco para trás, então mesmo que a gente goste, às vezes também pode ser frustrante. Então tem que escolher e estar disposto, entender o processo. E de repente variar também, é aquela história, né, eu estou numa, vou fazer uma atividade, essa agora eu cansei, eu vou ficar parado, não vou fazer mais nada, não, muda, muda a atividade, muda os canais, né? A gente tinha lido um livro, nossa, faz muito tempo isso já, né, aquele livro que era para exercícios para... Neuróbica. Isso, neuróbica que chama, que são exercícios para exercitar o cérebro, para você manter o cérebro saudável. E é engraçado porque ele fala de coisas que realmente a chave é tipo a variedade, que é você usar partes do cérebro que você não normalmente usa, então ele fala desde coisas simples, tipo, ah, se acostuma a usar o celular com a mão direita, tenta fazer com a mão esquerda, tenta fazer tarefas que você está acostumado de uma forma diferente, então, por exemplo, tomar banho, tomar banho de olho fechado ou com a luz apagada, que aí você vai usar muito mais o tato, a audição, do que a visão que você está acostumado a usar. é, vejam, são todas situações em que você precisa acionar e aprender formas diferentes para executar as mesmas tarefas, tarefas do cotidiano que você tem que fazer, mas de uma forma diferente. Se você tem que fazer de uma forma diferente, você está aprendendo formas novas e isso tem a ver com o que a gente está falando, então, é interessante, realmente são coisas que podem ser muito efetivas, né? É, e respondendo também aquela questão, as pessoas quando vão ver a apresentação de dança, que pensam, como é que essa pessoa conseguiu decorar todos esses movimentos, essas sequências? O processo que eu passo, eu não sei se é o normal, eu comecei a fazer balé já adulta, né? Eu comecei com 19 anos, então, eu não sei se para todo mundo é esse mesmo processo, se quem começou pequeno também passa por essa fase, mas no começo, quando eu estou pegando a sequência, eu preciso ficar repetindo os movimentos, inclusive, eu já precisei escrever a sequência de movimento muito no começo, agora eu não preciso mais escrever, mas eu preciso pensar, eu coloco na minha cabeça, aí eu penso, então foi chacê, GT, aí faço, e depois eu consigo fazer sem precisar narrar na minha cabeça o que eu vou fazer a seguir, e aí eu só faço, e um movimento puxa o outro, então, é um processo que eu pego uma memória declarativa, uma coisa que eu estou ativamente, né, escrevendo, pensando, fazendo, e transformando numa memória implícita, que é aquela que eu não preciso mais declarar, a sequência de ativação muscular ali eu não sei, né, que é aquela memória que a gente não consegue expressar em palavras, e aí vai de uma, que eu consigo expressar em palavras, verbalizar a sequência, e aí passa pra outra, eu não sei qual a sequência de ativação muscular, não consigo dizer que músculo eu estou usando a cada momento, mas se produz a sequência de uma forma natural, né, então existe esse caminhar. Isso até me lembra uma coisa, era uma pesquisa que eu vi num vídeo do YouTube, inclusive o Vibe, o Vinícius, ele que me mostrou, então você me corrija se eu falar errado, que era um negócio que era um, eles estavam estudando o, como é que fala, a capacidade de você refletir sobre a coisa comparado com você de fato praticar, e aí eles pegam um, eles pegam basquete, e eles dividem as pessoas em grupos, né, e aí um grupo vai ficar só tentando lá jogar as cestas, e vai ter um grupo que eles não vão jogar, mas eles vão ficar pensando sobre, sobre jogar, tipo, pensando, ah, se eu jogar desse jeito, se eu jogar, né, pensar, e aí depois eles comparavam os resultados, né, então todos eles tinham tipo uma etapa pra treinar, e um grupo continuava treinando e o outro ficava refletindo, e aí, eu não lembro qual era o resultado, mas era algo surpreendente, poxa, agora ficamos curiosos, eu não lembro exatamente a proporção, mas as pessoas ficaram só pensando sobre, tiveram uma melhora significativa, muito parecida com as pessoas que foram lá e de fato fizeram, enquanto que, pensar, a gente consegue fazer ligações, né, eu não é, só pensando sobre isso, e se explica porque eu penso o movimento e depois melhora, porque é como se eu estivesse praticando duas vezes, já que eu estou pensando como ele devia estar feito e aqui eu estou realmente executando, você pratica feito, você pensa, você vê você pensando, e você vai lá e faz, e se eu me espelho, quatro, eu engano o meu me espelho, vejo, né, penso e depois eu pratico. E se o resultado é similar às pessoas que continuam praticando, tem uma vantagem muito clara, que você não consegue praticar cesta de basquete enquanto você está no ônibus, mas você consegue refletir sobre isso, e isso aumenta o tempo que você está praticando, né, a atividade. Sim, isso é foco, né, isso é foco naquela tarefa. Eu também, na verdade, me tornei um praticante formalmente, né, de Karatê e adulto. E o meu processo de aprendizado, por exemplo, de Katar, que é uma sequência ordenada, né, de defesas e ataques, é muito parecido com o seu, para a música que você relatou, né, então eu também, eu parto do, busco vídeos para observar, existem diagramas dos Katars, onde você tem as posturas desenhadas em cada uma das posições e a sequência para você decorar a sequência que você tem que fazer, existe a descrição dos Katars pelos golpes, então a sequência de golpes que você tem que dar, né, isso é muito interessante na verdade para outra coisa também, quando você vai fazer o exame, se solicita para você por comando, né, execute tal, 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 só que com o nome dos golpes, e aí você tem que ligar o comando, o nome com a teoria, vamos dizer assim, com a prática, né, então isso também é interessante, mas é um processo mais ou menos assim, e esse, você se vê, né, fazendo o movimento, ele é muito importante, eu acho que principalmente para essa sequência, só que eu, no meu caso, sempre preciso praticar depois, né, eu não consigo chegar tão longe só com essa reflexão, eu preciso depois botar a mão na prática, porque o plano motor, ele falha, eu não sei se falha mais quando a gente começa mais velho, ou se falha menos quando a gente começa mais novo, isso eu não tenho certeza, mas a comparação entre o que a gente planejou fazer, o que faz na realidade, tem uma distância, e aí, o que que corrige? A própria percepção, a repetição, né, então isso, aí sim, a gente ganha bastante com isso. Tem uma coisa engraçada, que além de tudo isso, né, exercício físico, aprender movimento, interagir socialmente, tem também um pouco do aprendizado de língua, né, porque os katas, eles são sequências, você precisa saber o que aquele significa, o que que aquela palavra codifica, no caso do balé, a gente tem que aprender francês. É verdade, no karatê, a gente aprende um pouco de japonês, contar, por exemplo, a sequência dos exercícios, por exemplo, é sempre contado em japonês, o nome dos golpes, então, as partes do corpo tem muito a ver com também isso, é verdade, esse é um aspecto bacana também, a etimologia, né. Isso é engraçado, que talvez tenha sido um dos meus primeiros contatos aí com outra língua, porque quando eu era bem pequeno, eu fiz judô, e eu fiz no ensino fundamental, né, e é isso, eu nunca vou esquecer aí, eles contando até dez no japonês, porque era, iti, ni, san, shi, ko, e era para os movimentos, e aí eu, era judô, não era karatê, mas mesmo assim, de ser uma base japonesa, eles cantavam, praticamente, quando eu era pequeno, assim, eu não fiz formalmente o karatê, como eu contei para vocês, eu fiz no meu tipo, mas eu fiz formalmente o judô, o judô eu fiz, eu fui praticante, acho que quando eu tinha até dez, doze anos, talvez, então me lembro também, que essa, a parte da contagem eu já sabia, uma coisa, agora eu vou puxar uma sardinha aqui, a gente está aqui falando, puxa, muito legal, muita coisa em comum, mas tem uma coisa que o balé tem, que é diferente das artes marciais, balé não, danças em geral, que é diferente das artes marciais, que é um, um a mais, assim, que é a questão do ritmo, né, a dança, a gente dança com música, então tem ainda o adicional do ritmo, e de ritmo eu sou péssimo, horrível, fica aí esse desafio, é o meu maior desafio no balé atualmente, eu acho que é a questão de ajustar ritmo, e aí vamos puxar a sardinha para o Brasil, que tem a capoeira que faz os dois, é a arte marcial, é dança, tem ritmo, é isso aí, é verdade, tem a capoeira também, que é, ela pode ser executada como uma forma de dança, e como forma de arte marcial, pela ginga e tal, as outras artes tem ritmo também, você tem sequência de movimentos que são executados rápido ou lento, e isso muda um pouquinho, mas não se compara com a dança ou com a capoeira, que é verdade que, como pode ser executada como dança, tem muito desse gingado, isso realmente é muito interessante, além do que a capoeira tem uma outra coisa muito bacana, que é a flexibilidade, isso a dança também tem, mas se estimula muito, muito, nas outras também, mas é mais plástico, é uma arte marcial muito plástica a capoeira, como é a dança também, é muito legal, visualmente muito agradável, e na dança, dá para escolher se você vai seguir o ritmo da voz, de quem está cantando, se tiver voz, ou se você vai seguir o ritmo dos instrumentos, e aí dependendo de como for seguir os instrumentos, dá para seguir a entrada dos instrumentos ou um específico, e eu tenho muita dificuldade para discernir vários instrumentos numa música, música foi uma coisa assim que eu não me debrucei muito ao longo da vida, então eu tenho um pouco de inaptidão para ritmo, para música, para discernir essas coisas, eu estou melhorando por causa da dança, né? Ah, eu tenho certeza disso, até porque eu sei que você anda estudando chinês, e o chinês é uma língua tonal, ou seja, ela precisa de ritmo e de tons diferentes, então, não sei se foi para melhorar na dança, agora, na dúvida, ou se foi para estudar na China no futuro, mas, com certeza, vai te trazer uma melhora no ouvido significativa, por conta dessa característica de ser uma língua tonal. Isso é engraçado, porque eu acho que eu já melhorei muito, só que eu ainda continuo péssima, mesmo já tendo melhorado o monzão, ainda é uma coisa, nossa, enfim, mas, a ideia é justamente essa, né? Usar diferentes habilidades, e conseguir desenvolver, então, sempre foi essa proposta, estou em paz, e não estar ainda num bom ritmo. E outra coisa, né, professor, eu sempre quis fazer uma arte marcial, eu sempre tive muita vontade, e mais ou menos na época que eu estava procurando um lugar para começar a fazer dança, eu também estava procurando para ver se eu escolhi, encontrava algum lugar para fazer artes marciais, e eu não sabia muito que luta escolher, e tudo mais, no final acabou surgindo a primeira oportunidade de fazer a dança, e aí eu fui fazer e segui. E aí, uma coisa que eu pensei, né, recentemente, conversando com outras pessoas que praticam artes marciais, o receio que eu tenho em relação a isso, é que tem que ficar levando pancada, né? É verdade. Como é, professor, essa história? Você vai lá e se apanha? Então, na verdade, quando você está fazendo treinamento, né, é aquela história, o contato é preconizado para ser mínimo, ou na verdade, até inexistente, você tem que chegar muito próximo, mas não deve ter contato. Outra coisa é que você usa protetores, né? Você tem protetores bucais, tem luvas de karatê, né? Se você não, na verdade, mesmo nos campeonatos, não se luva, não, não se luta com a mão desarmada, você usa luvas, né, de proteção. Então, os contatos existem? Existem, mas não são muito frequentes, e nem são tão impactantes assim, na maioria das vezes, não causam lesões grandes. Eventualmente, uma vez ou outra, pode acontecer, eu lembro uma vez com o meu filho, e claro, tende a ser mais intenso quanto mais ousado você é, né? Então, por exemplo, eu, por exemplo, nunca me machuquei, seriamente, mas também, quando eu ia lutar num combate, eu ia lá, fazia o meu papel, lutava, mas não, eu me esforçava muito mais no katá do que na luta, para ser bem sincero. Então, não me importava, por exemplo, né, se fosse vencido por um oponente, ou tivesse um ponto, assim, levado, procurava fazer o melhor. Quando você se esforça demais, os riscos são maiores. mas não é algo muito frequente nos treinos, né, de acontecer problemas, pelo menos nos treinos de karatê que eu participei, que eu vivenciei. Agora, existem os ritos de passagem, Então, assim, nos exames, principalmente de faixas mais graduadas, existem aí, sempre com luvas também, mas momentos em que você tem que praticar uma luta contra mais de um oponente. Então, nessa situação, com certeza, você vai ser golpeado, mas também é uma situação que normalmente não é para machucar, né, mas principalmente nessa, nesses exames mais graduados, para mostrar, né, que por melhor que você esteja, você tem que ter humildade, tem que ter também, sempre encarar um desafio com seriedade, com respeito ao seu oponente, né, e então isso acontece. Mas não é algo frequente, sair machucado, sangrando, coisas desse tipo, não. É, porque... Eu acho que depende, talvez dependa um pouco da arte marcial também, pode ter algumas que estão um pouquinho mais brutas. Ah, sim, não, a minha experiência aí é limitada, né, na questão. O judô, por exemplo, não, o judô não tem nada, Zé. O judô nem no caso, não, às vezes de queda, né, assim, tem algumas coisas que, alguns movimentos que parecem com o jiu-jitsu, de você imobilizar membros, assim, dependendo do caso, mas realmente é uma coisa que é tipo de você bater no tatame e acabou. Acabou a luta. Mas tem artes marciais em que isso, esses danos, eles não são nem, tipo, eventuais, eles são o objetivo. Então, você vai, kickbox, muay thai, o próprio box, tem o, é, sanda, que é box chinês, eu descobri recentemente isso daí. Tem o Krav Maga também? Krav Maga também, mas é que o Krav Maga é até engraçado, porque é um negócio meio que de autodefesa e, tanto que é muito recente que eles começaram a fazer torneios disso e eles não sabiam como, como fazer um torneio. E aí tem alguns, virou até tipo uma piada no mundo de competição, assim, de luta, porque eles iam fazer torneio de Krav Maga, tinha duas pessoas e deixava tipo uma arma no chão e aí era quem chegava primeiro na arma, tinha vantagem, aí o outro tinha que desarmar a pessoa e aí não parecia mais uma arte marcial, tipo, não parecia uma luta. Mas, mas isso, né, faz tempo, já deve estar adaptando melhor agora. Mas o, mas você vai tipo em muay thai, kickbox, meu, eu vi uma arte marcial, descobri recentemente, mas já existe há bastante tempo, que chama Sanda, que é box chinês. E os caras usam chute, usam soco, usam cabeçada, tudo que puder e a ideia é igual box, é tipo, nocautear a pessoa. Então tem tipo o chute com a canela, assim, na cabeça das pessoas e a pessoa, tipo, desmaia. E aí você pega assim, ah, tem criança treinando isso daí, chute, desmaia. E isso não deve se fazer muito bem pro cérebro, né? Com certeza é algo, mas, bom, quando o objetivo da luta é o nocaute, é difícil pensar que não cause lesão, né? Então realmente, aí é outra história. A questão aí do nocaute, muito curioso isso, né? Que você comentou, por que causa nocaute um golpe, por exemplo, na cabeça, ou na ponta do queixo, ou na extremidade mais alta do cérebro, né? Isso tem a ver com o balanço da cabeça e do próprio encéfalo, que gira e que acaba golpeando as paredes da cavidade craniana. É isso que causa nocaute, por exemplo, num golpe do queixo. que a sua cabeça vai pra um lado e o encéfalo vai pra outro. Então isso faz com que o encéfalo, ele choque contra a parede do crânio, né? Ele tá imerso em um líquido, né? Normalmente, que é o líquido. E isso acaba produzindo um movimento do próprio encéfalo. E esse choque é o que produz nocaute. Então é muito curioso. Mas, claro, a gente sabe, né? Por exemplo, do box mesmo, os pugilistas profissionais que, de alto rendimento, né? Que são muito golpeados na cabeça. Existe uma tendência para doenças neurodegenerativas. O Parkinson, né? A gente tem um exemplo aí do Mohamed Ali, que é um exemplo clássico de um pugilista, né? Que desenvolveu. e assim como não só nas artes marciais, se a gente for pensar no futebol americano, né? Que também tem muito impacto, também causa esse impacto crônico, repetitivo, pode causar lesões importantes ao longo da vida, né? Então é algo para se ter em conta. Sim. Eu tenho que escolher bem na hora de escolher a arte marcial. Exatamente. Esquisar bem e procurar pessoas que praticam. E se você for boxeador tem que ser muito bom, porque eu tinha tinha uns boxeadores que a estratégia deles, eu não sei como eles preveem isso, mas que eles quase não levam um soco, porque eles mexem a cabeça, fazem os movimentos assim. Esquiva. tem um cara que... eu não lembro o nome, eu acho que ele é inglês ou americano, tanto faz. Tudo igual. Que é... ele chamava... acho que... é... eu não vou lembrar. Alguma coisa com feijão, alguma coisa abim, que é um cara que ele tem um tipo físico que é muito atípico pra artistas marciais. Que ele é gordo, baixinho, careca e... e é muito estranho, porque ele é muito subestimado. Mas ele é um dos grandes boxeadores aí, né, da faixa dos últimos 10 anos. E, meu, ele... ele não é acertado, porque ele fica deslizando assim, ele não toma nenhum soco e ele tem um soco muito forte. E aí, ele nocauteia as pessoas rápido. Então, ele é, tipo, muito bom. É uma tática, uma estratégia de luta, né? Sim. Não ser acertado e acertar. É. parece fácil. Parece ruim pra quem tá lutando contra você. Enfim. Esquiva é difícil de ser praticada. É muito interessante, muito efetiva, realmente, porque quanto mais o seu oponente tenta te acertar, ele se cansa também, né? E se ele não consegue... E você tem que trabalhar muito com antecipação de movimento, né? Sim. Quem faz bem esquiva, ele consegue detectar o movimento antes dele ser executado, né? Quando você vai deflagrar o movimento, isso é algo também... A gente deve dar menos pistas possíveis, né? De que aquele movimento vai acontecer. É. Porque se você canta, né? Ó, eu vou te dar um soco, né? Então, começa mexendo o ombro, depois vai obrar, a pessoa vê o seu ombro mexendo, ela já sabe que vem. E aí, ela tem a chance maior de esquivar. Coisas desse tipo. No boxe, eles até fazem... Eles fingem que vão dar um golpe ou dão um golpe pra distrair pra acertar com o outro, né? Exatamente. Uma pessoa que é muito boa em esquiva é o Anderson Silva, ele foi muito bom até ele não ir mais, né? Foi quando falhou. Mas até lá, ele nem deixava a guarda pra cima, ele ficava com a guarda baixa porque ele se garantia. Exatamente. Isso é uma estratégia. E, claro, a pessoa quando vai atacar, né? Se aproveitando de uma baixa guarda, por exemplo, ela também se expõe. Então, ele trabalha no contra-golpe, né? É bem essa perspectiva aí. É muito curioso, é uma estratégia, só que arriscada também, como a gente viu, né? Que quando você erra, às vezes o resultado é... Você não erra duas vezes naquela luta, pelo menos. É, igual a esquecer de tirar as meninges do encéfalo, né, professor? Erro pra cometer só uma vez. Mas, piadas à parte, outra dúvida que eu tinha, professor, a gente tá esse tempo todo falando, ah, praticante de Karate, aí o Arthur falou artista marcial. Existe a palavra Karateca? Essa palavra se usa pra pessoas que fazem Karate? Olha, essa palavra eu escutava mais antigamente mesmo. Agora, tô tentando lembrar da onde... É comum a gente falar assim, mas, na verdade, são praticantes de Karate, são atletas do Karate, isso é melhor dizendo, mas eu acho que sim, não é algo que me estranharia. Eu lembro muito de um jogo de videogame que usava esse termo Karateca, né? Mas, olha, não é algo que me estranharia muito, né? Mas, em competições, são chamados de atletas, né? Mas, ok, acho que sim, tudo bem. Então, é um... Sim, sim, não há... Só tá fora de moda. É, eu acho que sim, não vejo com problema, não, o Karateca, o praticante do Karate, né? O atleta do Karate, ok, tudo bem. Existe, mas está fora de moda, ok. Agora, eu acho que é muito interessante, né, essa questão. então, eu lembro que você comentou, né, que estava buscando uma arte marcial, eu acho que essa ideia de fazer uma pesquisa antes, comentar, conversar com praticantes, né, ver um pouco da rotina, de como é, eu acho que é bem legal, eu acho que é uma boa, mas, toda arte marcial, eu acho que tem uma filosofia, traz uma disciplina, que eu acho que é bem positivo, assim, em alguma fase da vida ter essa experiência, eu acho bem positivo. É, eu sou excelente nesse negócio de pesquisar as coisas, eu penso assim, não, vou fazer uma arte marcial, aí eu passo semanas pesquisando todas as artes marciais possíveis, no final eu não faço nenhuma, porque eu fico preguiça. Você se vê fazendo alguma delas? De repente, tudo bem, está feita a ginástica. Imagina, você se vê. Fica pensando nos movimentos, ó. É, e não é só arte marcial, não, às vezes eu penso em, não, esporte, não, deve ter algum esporte que eu vou gostar, eu vou lá, passo semanas pesquisando todos os esportes, todas as danças, tudo, e aí no final eu fico, hum, é, acho que eu vou ficar aqui em casa mesmo. Mas aprendeu um monte de coisa nesse meio do caminho, né? É, cheio de conhecimento inútil aí, que eu não vou usar pra nada, mas... Ah, isso vai ser muito útil nos podcasts. no podcast é bom. Vai ser muito útil, assim. É minha carta na manga. É. E aprender sempre é bom, né? Pro cérebro sempre é... É, tem uma... que o meu sogro falava uma coisa, né? Que, é... Que aprendizado não pesa, né? Não pesa no bolso, né? Não tem peso, então quanto mais você tiver, pode ter. Quanto mais, quanto mais, porque não pesa no bolso. Exatamente. Isso é sempre bom, bem-vindo. Sim. Então acho que a gente fica por aqui. Isso. Alguém quer adicionar alguma coisa? Acho que não. Ok. É, eu quero agradecer, né? Agradecer o convite, o papo, a oportunidade com vocês, com vocês que estão por aí. Foi muito interessante, muito prazeroso e muito descontraído. Achei uma experiência ótima. Fica aí a minha... meu comentário estimulando a todos os outros que possam passar por aqui de que vale muito a pena. Vocês são muito acolhedores, toda essa equipe que está aí também. Então, muito bacana. Muito obrigada, professor, pela presença, foi um prazer. Eu gosto muito de conversar com o senhor, a gente já costuma conversar muito no laboratório, né? Obrigada também, Arthur, por estar aqui mais uma vez, ajudando a receber nosso convidado. E vejo vocês no próximo episódio. Obrigada pra quem viu até o final. Tchau, tchau, tchau. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais pra não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no arroba poracaso ponto cast. Te vejo na próxima.